MÚSICA Vamos dançar a pisadinha Ao som do rei da pisadinha Vamos dançar a pisadinha Ao som do rei da pisadinha Se embora minha gente vai começar a pressão Nesse swing gostoso que alegra a multidão O rei da pisadinha tá balançando o salão Guitarrinha swingando e age tanta multidão Olha, vambora minha gente vai começar a pressão Nesse swing gostoso que alegra a multidão O rei da pisadinha tá balançando o salão Guitarrinha swingando e age tanta multidão Vamos dançar a pisadinha Ao som do rei da pisadinha Vamos dançar a pisadinha Ao som do rei da pisadinha Vamos dançar a pisadinha Ao som do rei da pisadinha Vamos dançar a pisadinha Ao som do rei da pisadinha Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar, pisadinha Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar, pisadinha Segura, segura, esse é o som do rei da pisadinha, Johnny Lopes Simbora, formar o trenzinho, simbora, simbora O trenzinho vai, vai, o trenzinho vai, vem, o trenzinho vai, volta, só quem não volta é meu bem Mas o trenzinho vai, vai, mas o trenzinho vai, vem, o trenzinho vai, volta, só quem não volta é meu bem Oh, que trenzinho malvado, que levou meu grande amor Oh, trenzinho não me faça, enlouquece por amor Mas o trenzinho vai, vai, o trenzinho vai, vem, o trenzinho vai, volta, só quem não volta é meu bem Mas o trenzinho vai e vai, mas o trenzinho vai e vem O trenzinho vai e volta, só quem não volta é meu bem Eu toco o siriri, eu toco o sarará Simbora, simbora, remexe menina, requebra a menina até o dia clarear Eu toco o siriri, eu toco o sarará Bora, remexe menina, requebra a menina até o dia clarear O sereno já caiu, o siriri tá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira até o dia clarear O sereno já caiu, o siriri tá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira até o dia clarear Mas eu toco o siriri, eu toco o sarará Simbora, simbora, remexe menina, requebra a menina até o dia clarear Eu toco o siriri, eu toco o sarará Bora, remexe menina, requebra a menina até o dia clarear Eu toco o sarará Me faz um favor Volta pra ele Diga que errou Que se enganou Volta pra ele Volta a conta que não presto Que sou lixo e resto Volta pra ele Diga que a ficha caiu E tá fazendo frio Volta pra ele Não te quero aqui Se manda daqui Pegue suas coisas Sai desta casa Você estando aqui Ou não estando aqui É indiferente É casa abandonada E de madrugada Bate o desespero Você adormece Se chama o nome dele E se vai pro inferno Eu gosto é de mim Volta pra ele Volta, volta pra ele E vai dar pra ele O que já deu pra mim Solidão, desafeto Conclusão e boteco B.O. sem fim Volta, volta pra ele Vocês se merecem E é só Deus com jeito Oh, curva de rio Sua casa caiu Procura outro endereço Procura outro endereço Vê se vai pro inferno Eu gosto é de mim Volta pra ele Volta, volta pra ele E vai dar pra ele O que já deu pra mim Solidão, desafeto Conclusão e boteco B.O. sem fim Volta, volta pra ele Vocês se merecem E é só Deus com jeito Oh, curva de rio Sua casa caiu Procura outro endereço Hoje eu liguei Pra ela Ela não quis me atender Ontem nós brigamos Muito, eu peguei pesado Disse coisas que não Deveia dizer Já estou preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre Se esse amor chegar ao fim Deus me livre Eu não quero nem pensar Se essa mulher sair da minha vida Vai ser difícil Eu não vou me controlar Deus me livre Chega a me dar arrepio Da calafrio Eu não quero nem pensar Se essa mulher sair da minha vida Não há bebida que vai me consolar Hoje eu liguei pra ela Ela não quis me atender Ela não quis me atender Eu não sou preparado Se o nosso amor acabar Se o nosso amor acabar Deus me livre Se esse amor chegar ao fim Deus me livre Eu não quero nem pensar Se essa mulher sair da minha vida 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 Não há bebida que vai me consolar Minha mulher me acordou na porrada Quando dei por mim eu tava apanhando É que essa noite eu dormi demais Enquanto dormi eu falava sonhando Gostosa É muito gostosa Gostosa E ela toda se achando Pensou que era ela Ela, ela, ela Gostosa Mas como é gostosa Eu falava nomes Em nenhum momento eu dizia o dela Tinha Ivete Sangalo Paula Fernandes e Anitta Na Yara Azevedo Meu amigo eu não nego Só tinha mulher bonita Tinha uma tal de Beyoncé Tinha uma tal de Beyoncé Agora vê se eu tenho culpa A mulher brava A mulher brava e eu sonhando E o trem foi piorando E eu passei a sonhar com as dupla Gostosa Gostosa É muito gostosa Gostosa E ela toda se achando Pensou que era ela Ela, ela, ela Gostosa Mas como é gostosa Eu falava nomes Em nenhum momento eu dizia o dela Tinha Mayara e Maraíza Simone e Simária Meio gemido gostoso Foi aí que eu acordei Levando um tapa na cara Ela me encostou no canto Aí a mulher virou onça Quando eu fui explicar Acabei de complicar Calma Marília Mendonça Quando eu fui explicar Acabei de complicar Calma Marília Mendonça Gostosa Demais É muito gostosa Gostosa E ela toda se achando Pensou que era ela Ela, ela, ela Gostosa Gostosa Mas como é gostosa Eu falava nomes Em nenhum momento Eu dizia o dela Gostosa É muito gostosa Gostosa E ela toda se achando Pensou que era Ela, ela, ela Gostosa Mas vai ser gostosa Gostosa Eu falava nomes Mas o novinho chegou E a velha se assanhou O novinho chegou E a velha se assanhou A velha puxou o novinho pro salão A velha encolcho o novinho no salão A velha encolchou o novinho no salão A véia só quer o novinho, hein A véia puxou o novinho pro salão A véia encolchou o novinho no salão A véia puxou o novinho pro salão A véia encolchou o novinho no salão Se o véia puxa a véia, a véia empurra o véio A véia quer véio não, a véia quer véio não A véia quer o novinho, gruda e não solta mais não A véia só quer novinho, vinho, 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 vinho A véia só quer novinho, vinho, 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 vinho A véia só quer novinho, vinho, 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 v O vinho no salão Sim, o véio puxa véio O véio empurra o véio O véio é que é véio, não O véio é que é o novinho Ludo e não solta mais, não O véio é só que é o novinho Vinho, 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 vinho O véio é só que é o novinho Vinho, 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 vinho Olha eu de novo, solteiro no meio do fogo Vindinho saiu do ovo, tô só pecando e beijando gostoso Olha eu de novo, solteiro no meio do fogo Vindinho saiu do ovo, tô só pecando e beijando gostoso Dessa vez eu achei que ia dar certo Me casei de novo, larguei o boteco Mas depois de um tempo casado, passou não me dá moral Me deixou pela rede social Olha eu de novo, solteiro no meio do fogo Vindinho saiu do ovo, tô só pecando e beijando gostoso Olha eu de novo, solteiro no meio do fogo Vindinho saiu do ovo, tô só pecando e beijando gostoso Dessa vez eu achei que ia dar certo Me casei de novo, larguei o boteco Mas depois de um tempo casado, passou não me dá moral Me deixou pela rede social Mas depois de um tempo casado, passou não me dá moral Me deixou pela rede social Olha eu de novo, solteiro no meio do fogo Vindinho saiu do ovo, tô só pecando e beijando gostoso Olha eu de novo, solteiro no meio do fogo Vindinho saiu do ovo, tô só pecando e beijando gostoso Olha eu de novo, solteiro no meio do fogo Vindinho saiu do ovo, tô só pecando e beijando gostoso Amigo, ela entrou na minha vida Me derrubou e aprontou um regaço Eu fumava só um ou dois cigarros Extrabolei e agora tô fumando massa Me diz aí, gente boa, o que eu faço Sou cabra macho, aqui não tem nenhum palhaço Já sofri muito por causa dessa mulher Tô revoltado, vai aí meu esculacho Pisa, pisa e não liga pra ela Pisa, pisa e faz piguinha pra ela Pisa, pisa no orgulhinho dela Pisa, pisa e dá um troquinho nela Amigo, ela entrou na minha vida Me derrubou e aprontou um regaço Eu fumava só um ou dois cigarros Extrabolei e agora tô fumando massa Me diz aí, gente boa, o que eu faço Me diz aí, gente boa, o que eu faço Sou cabra macho, aqui não tem nenhum palhaço Já sofri muito por causa dessa mulher Tô revoltado, vai aí meu esculacho Pisa, pisa e não liga pra ela Pisa, pisa e faz piguinha pra ela Pisa, pisa no orgulhinho dela Pisa, pisa e dá um troquinho nela Garçom Vou deixar sua gorjeta aqui na mesa Quando você estiver vindo com a cerveja Peça pra moça da mesa 18 Olhar pra mim Ei garçom Faz tempo que eu tô vendo ela chorar Eu sei a solidão sabe machucar Eu também fiquei assim Pergunta pra ela Se ela quer sentar comigo Se precisa de um amigo Ou de alguém que vai tocar seu coração Fala pra ela Que dessas coisas eu entendo E que nós dois aqui bebendo De repente nunca mais Volte a balada e solidão Ei garçom Faz tempo que eu tô vendo ela chorar Eu sei a solidão sabe machucar Eu também fiquei assim Eu também fiquei assim Pergunta pra ela Se ela quer sentar comigo Se precisa de um amigo Ou de alguém que vai tocar seu coração Fala pra ela Que dessas coisas eu entendo Que dessas coisas eu entendo E que nós dois aqui bebendo De repente nunca mais Volte a falar de solidão Pergunta pra ela Se ela quer sentar comigo Se precisa de um amigo Se precisa de um amigo Se precisa de um amigo Ou de alguém que vai tocar seu coração Fala pra ela Que dessas coisas eu entendo E que nós dois aqui bebendo De repente nunca mais Volte a falar de solidão Volte a falar de solidão Volte a falar de solidão Se eu for ficar Por aí sofrendo Pelos bares bebendo A culpa é sua Se eu for ficar Por aí perdido A vida sem sentido Jogado na rua Covarde Isso é que é mulher covarde Sabe o quanto dói saudade E não ligou até agora É aí que o homem chora Chora, 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 chora Mulher covarde Isso é que é mulher covarde Sabe o quanto dói saudade E não ligou até agora Se eu for ficar Por aí perdido Por aí perdido Por aí perdido A vida sem sentido Jogado na rua Jogado na rua Jogado na rua Covarde Sabe o quanto dói saudade E não ligou até agora Covarde Isso é que é mulher covarde Sabe o quanto dói saudade E não ligou até agora Covarde Isso é que é mulher covarde Sabe o quanto dói saudade E não ligou até agora Meu amigo eu admiro Muita coisa na mulher Mas tem um trem que é demais Vou te falar o que é que é É o perfume dela Que coisa deliciosa Eu pego até mulher feia Se a danada for cheirosa Tô namorando uma mina Que coisa maravilhosa Além de ser muito linda A danada é cheirosa O nome dela é Butchaca Ó que coisinha mimosa Ó o cheirinho da Butchaca Ó o cheirinho da Butchaca Ela entra no meu carro O cheirinho dela me mata Ó o cheirinho da Butchaca Ó o cheirinho da Butchaca Ela entra no meu carro E o cheirinho dela me mata Meu amigo eu admiro Muita coisa na mulher Mas tem um trem que é demais Ó o cheirinho da Butchaca Ó o cheirinho da Butchaca Ela entra no meu carro O cheirinho dela me mata Ó o cheirinho da Butchaca Ó o cheirinho da Butchaca Ela entra no meu carro O cheirinho dela me mata Ó o cheirinho da Butchaca 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 Como a vida da gente Da noite pro dia Fica bagunçada Que movimento foi esse Que ela me fez Cair nessa cilada Não sei de mais nada Se não por amor É praga Ah ela tem a pegada De vale tudo Já era sapão Teu mundo de ponta cabeça Foi finalizado Foi mata leão Eu não vi mais nada Se não por amor É praga Pois só uma pancadinha Só uma pancadinha No meu coração de vidro Lá se foram as noitadas Comidinha só caseira Tô na fila dos maridos Pois só uma pancadinha Só uma pancadinha No meu coração de vidro Lá se foram as noitadas Comidinha só caseira Tô na fila dos maridos Pois só uma pancadinha Só uma pancadinha No meu coração de vidro Lá se foram as noitadas Comidinha só caseira Tô na fila dos maridos Pois só uma pancadinha Só uma pancadinha Só uma pancadinha Só uma pancadinha No meu coração de vidro Lá se foram as noitadas Comidinha só caseira Tô na fila dos maridos Se não gosta mais de mim O problema é seu Eu não tô nem aí Quem gosta de mim sou eu E se não gosta mais de mim O problema é seu Eu não tô nem aí Quem gosta de mim sou eu Se não quer ficar comigo Com você não vou sofrer A fila vai andar E você vai se arrepender Eu tô indo pro bailão O bicho vai pegar Lá tem outra me querendo Eu vou pôr ela em seu lugar Se não gosta mais de mim O problema é seu Eu não tô nem aí Quem gosta de mim sou eu E se não gosta mais de mim O problema é seu Eu não tô nem aí Quem gosta de mim sou eu Se não gosta mais de mim Se não gosta mais de mim O problema é seu Eu não tô nem aí Quem gosta de mim sou eu E se não gosta mais de mim O problema é seu Eu não tô nem aí Quem gosta de mim sou eu Se não quer ficar comigo Se não quer ficar comigo Com você não vou sofrer A fila vai andar E você vai se arrepender Eu tô indo pro bailão Eu tô indo pro bailão O bicho vai pegar O bicho vai pegar Lá tem outra me querendo Eu vou pôr ela em seu lugar Se não gosta mais de mim Se não gosta mais de mim O problema é seu Eu não tô nem aí Se não gosta mais de mim O problema é seu, eu não tô nem aí Quem gosta de mim sou eu E se não gosta mais de mim O problema é seu, eu não tô nem aí Quem gosta de mim sou eu Quer ir embora, vai Vai doer, mas vai passar Só não vá se arrepender Quando a saudade te lascar Vai se lascar todinho Você só fala mal de mim Que sou pau d'água, cachaceiro Você só vive reclamando Que tá faltando dinheiro Ingrata demais Tô quebrado, mas te amo Reconheço o teu clamor Mas se está contrariada Só me dá aqui, por favor Quer ir embora, vai Vai doer, mas vai passar Só não vá se arrepender Quando a saudade te lascar Vai se lascar todinho Você só fala mal de mim Que sou pau d'água, cachaceiro Que sou pau d'água, cachaceiro Mas se está contrariada Só me dá aqui, por favor Sem você não sei viver Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Não dá pra ficar assim Desse jeito assim Volta pra mim Volta pra mim Vem me amar Vem me amar Pois sem você Eu não sei ficar Eu não sei ficar Não quero nem beber Não quero nem beber Seu bebê Seu bebê não vai beber Seu bebê pode morrer Seu bebê só quer você Volta pra mim Volta pra mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu não sei ficar Volta pra mim Vem me amar 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 Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dostar coladinho Por cada um bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh, 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 oh oh Obrigado.